Bruna Magalhães, cadê a Bruna aqui no telão do Boatário Rio Grande? A Bruna está acompanhando o trabalho aí dos voluntários militares do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, também aí Polícia Federal, muita gente aí, muitos civis, aderindo à solidariedade, a essa força-tarefa em prol dos desabrigados. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Mota, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa edição super importante do Boatário Rio Grande. A gente está aqui na hora lá do gasômetro acompanhando. A cada instante chegam mais pessoas que estavam ilhadas, que tiveram suas casas perdidas, que estavam há mais de dois dias ilhadas, buscando por ajuda. A cada instante, crianças não param de chegar, cachorros, animais e também muitos adultos, idosos, debilitados já. Aqui tem uma grande força-tarefa, não param de chegar também voluntários. Graças a Deus, muitos voluntários que nos ajudam nesse dia que, felizmente, não tem nenhuma nuvem no céu. Muitos voluntários, inclusive agora aqui atrás de mim, eu vou me movimentando lentamente por causa do sinal que está bem complicado. Aqui atrás de mim acabaram de montar para mais voluntários chegarem, mais profissionais da saúde. A gente vai conversar também com o clube dos cinco amigos deles que me levaram até a região das ilhas, porque eles estão incansavelmente fazendo esse trabalho voluntário. Como é que está a situação? Vocês também estão fazendo um grande trabalho aqui, né? É, nós estamos, desde a... Quando nós fomos lá, quarta-feira, dentro das ilhas, acabou o trabalho de resgate por terra e nós estamos fazendo um resgate de famílias. Já temos famílias abrigadas na minha casa, na casa da Renata, na casa de amigos da Renata. A Renata está indo toda hora também fazer resgate de animais. Né, Renata? É, a gente está precisando aí, gente, barco. A gente precisava de ajuda, coleira, guia. Está muito complicado de trazer os animais. Ontem eu fui no gatil, aquele lá em Eldorado, eram quase 30 gatos. É complicadíssimo resgatar gato, Bruna. A gente precisa de caixa, sei lá, cobertor, qualquer coisa, porque a gente vai enrolando os animais com medo deles pularem do barco, né? Então, quem tiver guia também, quem tiver ajuda. E estão precisando, sigam a gente no Clube de Cinco Amigos para pegar as informações. E nós estamos precisando muito de doações para poder receber essas famílias que já estão com a gente, famílias que estão em abrigo, que nós conhecemos. E principalmente para começar a mobilizar o pessoal, não só hoje e amanhã. Isso é um trabalho que vai ter que ser uma mobilização muito grande para essas famílias todas voltarem para os seus lares, poderem ter limpeza, ter higienização. Então, e outra, não venham fazer turismo da catástrofe hoje aqui na beira. Deixa para o pessoal que conhece, para o pessoal que efetivamente está engajado nos resgastos, trabalhar. Porque só o turismo de muitas pessoas, elas acabam atrapalhando o bom andamento disso tudo. E é uma organização natural, sem posição de nada. Está muito legal aqui. Então, deixa com nós que estamos trabalhando, que conhecemos realmente o serviço, agir por aqui. Isso mesmo. Esse é um ponto muito delicado, né? Que as pessoas falam sobre o turismo da tragédia. Muitas pessoas vêm de carro, às vezes deixam suas casas sem saber a situação, para vir aqui acompanhar a situação, só acompanhar, tirar fotos e fazer vídeos. Isso não tem sentido. E a gente vai conversar agora com a Alessandra, ela que está à frente aqui, fazendo também essa organização com as pessoas que chegam, vocês recebem as pessoas. Conta um pouco como está a organização aqui na aula do Gantô. Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje, amanheceu muito quente, tem muito sol, está muito calor. A gente está precisando de água mineral, gelo e lanche rápido. O que a gente faz? Nós estamos com uma tenda montada, que está fornecendo água e alimentos rápidos para as pessoas que estão ilhadas. Lá na ponta, a gente tem a tenda do pessoal da saúde, que é a nossa tenda da alimentação. Então, assim, as lanches chegando aqui, elas abastrazem as vítimas e abastecem com água e alimento. O que a gente precisa nesse momento? Água, gelo, medicação analgésica. O pessoal está pedindo muita insulina, gelonete para botar, porque como o pessoal que vem do resgate faz uso de insulina, vem com o seu isopor, nós não temos gelo para colocar. Então, se puder trazer, fazer kit para trazer para nós essas medicações, gases, micropores, luvas e principalmente água, gelo e lanche rápido. Esses foram os que precisam aqui de doação na hora do gasômetro. E eu vou aqui mais à frente mostrar para vocês. Ali, o restaurante que fica acima do rio Guaíba, ali esse restaurante geralmente tem uma distância bem grande do rio e ele já está quase, o chão dele já está coberto, é impossível acessar e diversos barcos, motos aquáticas também, as pessoas não param. Aqui está criando uma grande organização para que as pessoas mantenham essas doações, para que as pessoas mantenham essas idas e vindas também para a região do bairro Arquipélago, Mota. Disse bem um dos entrevistados da Bruna Magalhães ao vivo agora há pouco sobre o chamado turismo de catástrofe ou turismo de tragédia. Para que isso? Fique em casa, acompanhe pela internet, acompanhe pelas emissoras de TV, rádios também, acompanhe de preferência aqui pela nossa Bande RS, pela Rádio Bandeirantes 94,9. Para que fazer isso? Sair de casa, se deslocar numa cidade que parte dela está debaixo d'água. Zona Norte tem vários pontos alagados, Zona Sul também. E nós vamos mostrar todos no programa de hoje, hein? Serão quatro horas de muita informação. Nós vamos entregar o programa para o nosso querido mestre. Quem está hoje lá? É o Zé Luiz da Atena ou o Joel da Atena? O filho do mestre, então, o Joel da Atena, que hoje pela manhã, das oito às onze horas, ele comandou brilhantemente o Bora Brasil, fazendo também um apanhado de tudo o que acontece aqui no Rio Grande do Sul, sobre essa tragédia terrível que nos abate. Então, assim, é importante que as pessoas entendam, né? Se é para ir até o local, vá ajudar. Vá como voluntário. Inclusive, a gente falou do voluntariado, eu falei também da Brigada Militar, corpo de bombeiros, mas também há a presença marcante aí de policiais civis, militares das Forças Armadas, inclusive de outros estados. Tem, para você ter uma ideia, tem bombeiro de Rondônia, do Acre, do Amazonas, até dos estados do Nordeste, presentes neste momento ao Rio Grande do Sul, aqui no nosso estado, para ajudar de alguma maneira. A palavra ajuda, ela é fundamental. Fundamental. E não terminou ainda a etapa principal de toda essa operação, que é o resgate das vítimas. O resgate dos desabrigados. Tem muita gente desaparecida, o número de 111 desaparecidos é o número oficial da Defesa Civil Estadual. Mas tem muito mais do que 111. Tem muita gente que não consegue contato com a família. Tem muita gente que não consegue contato com amigos. Tem gente que saiu, uma parte da família saiu, a outra parte ficou na casa para guardar, com medo de saques e tudo mais. E o pior de tudo, esses saques já começaram. Onde já se viu ontem e no sábado, a cidade de Canoas, que tem lá o ponto mais grave, o bairro Matias Velho, também o Rio Branco, o bairro Harmonia, mas principalmente no Matias Velho, bandidos estavam assaltando embarcados. Isso é um absurdo, gente. Onde já se viu? Nós temos um vídeo, inclusive, sobre isso. Peço para a nossa produção aí deixar esse vídeo calçado. É um vídeo que mostra um dos assaltos cometidos por uma dupla que de barco estaria rendendo pessoas que estão ajudando, que estão no trabalho de resgate em geral. E, infelizmente, no meio de tanta solidariedade, tem gente do mal agindo. Lamentavelmente. Por falar de gente do mal, muita gente também utilizando as redes sociais para espalhar pics. e tome muito cuidado, você que está do outro lado da tela, hein? Muito cuidado com a ajuda que você está disposto a realizar, né? Tome cuidado, procure os canais oficiais, Governo do Estado, Defesa Civil, o próprio Grupo Band, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, que é o grupo nacional da nossa emissora, também está com uma campanha em parceria com a CUFA, a Central Única das Favelas. A CUFA QRS está com a gente nessa campanha que abrace o Rio Grande do Sul. Então, assim, tem que tomar muito cuidado porque, infelizmente, no meio de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta tristeza, tem gente inescrupulosa agindo. Tem gente assaltando, roubando, furtando, assim como tem gente praticando estelionato. Então, tome muito cuidado. Eu tenho a Bruna ainda lá do gasômetro, não? Tenho a Bruna? Vamos voltar com a Bruna, então? Bota a Bruna. Deixa a Bruna aqui no telão, por favor. Cadê a Bruna aqui? Pois não, Bruna? Bota, mais desgatados chegando aqui agora. Mulher com cachorro. Os cachorros também ficam desesperados, não sabem a situação que está acontecendo, o que está passando. Muitas crianças também chegando. Chegam a cada instante. Muitos voluntários, as pessoas saindo aqui no colo. A gente não se sabe há quanto tempo elas estavam ilhadas, precisando de ajuda, precisando de hidratação, dificuldade para caminhar. Muitas pessoas sendo resgatadas agora nesse momento. Graças a Deus, muitos voluntários e o tempo também colaborando com esses resgates. Mota, cachorro chegando aqui agora. Eu vi que pela manhã também chegaram muitos animais de criação que lá na ilha eles realmente criam animais, criam galinhas. Muitas pessoas chegando agora. Mota. Ô Bruna, entre as embarcações, barcos, moto aquáticas, a maioria é de voluntários ou a maioria é do poder público? Digo, governo municipal, estadual e também governo federal. Mota, muitos barcos de voluntários a gente acompanha, mas também da Polícia Ambiental, da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, eles vêm e vão. Inclusive, dois barcos bem grandes do Exército Militar fazendo essa operação que conseguem sim resgatar mais pessoas e ainda com mais segurança. as pessoas aqui estão se dividindo, entram especialistas nos barcos, mais ali na frente tem mais, muitos jet skis, tanto da polícia como também de pessoas voluntárias, de civis, como você comentou, Mota. Tá certo, a imagem parece um pouco confusa, né? Ah, mas é, gente pra lá, gente pra cá, mas dentro dessa aparente bagunça existe uma organização sim. É uma organização que as pessoas se organizam. É isso aí, pra poder, né? Sim, Mota, é uma organização que as pessoas vêm, quem tá aqui sabe a organização. Olha, gente que... E agora, Mota, você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Pois não. Tá. Aqui, ó, as pessoas fazem essas correntes quando os barcos chegam pra levar água e comida às pessoas, lanches rápidos, às pessoas que são resgatadas imediatamente, pra elas chegarem lá e também já receberem esses alimentos, essa hidratação necessária. Também tem muitas pessoas na Vila fazendo essa operação de resgate, fazendo essa operação por lá também, e não chegando aqui, mas também entregando essas pessoas que precisam chegar até aqui, a capital, a essas pessoas que saem daqui e vão até lá. Tá certo, então, Bruna. Daqui a pouco eu volto com você direto do gasômetro, que é uma espécie de quartel-general dessa verdadeira força-tarefa aí em prol das pessoas nesse...